Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Bom, hoje é dia do funcionário público. Parabéns a todos os funcionários públicos que acompanham o canal aqui e também os futuros funcionários públicos que acreditam que vão conseguir atingir, sim, esses estudantes vão conseguir o objetivo que é se tornar um servidor público. Eu fiz as contas mais ou menos, depois eu preciso rever isso. Quanto tempo no funcionalismo público eu estou? Parece que são 11 anos, depois eu vejo direito isso aí, mas está ali, entre 10 e 11 anos é um bom tempo aí servindo ao público. O funcionário público, ele ultimamente vem sendo muito desvalorizado. Eu coloquei no ColaboraConcurso, na descrição do vídeo tem um link aqui, um pedacinho da história desse dia, o dia do funcionário público, que é dia 28 de outubro. E a gente vê assim que o dia do funcionário público, a valorização do funcionário público, ela é bem antiga. Foi na época do Vargas, foi o Vargas que teve a ideia de tornar o servidor público mais técnico, vamos dizer assim. Na época, na época, como que funcionava a área pública, como que era ser um servidor público? Eu tinha os políticos que indicavam ali pessoas e essas aí entraram e ficavam no funcionalismo público. Não havia um concurso público e pensando na preocupação de tornar esse serviço mais técnico e tornar esse serviço fora de interesses políticos, tornando assim o servidor público isento de vertentes políticas, nem esquerda, nem direita, nem centro, nem nada. Ele é um cidadão, um trabalhador que vai trabalhar pensando no interesse público com conhecimentos técnicos e aí pensaram em lançar então os concursos públicos. Então o concurso público vem lá de trás, lá na década de 40 e por volta de 1946 que foi decretado aí o dia do funcionário público aí, daquela época pra cá, tornou-se então um feriado para essa classe específica. E a partir da constituição de 1988, e aí tivemos a consolidação dos concursos públicos, que aí o concurso público passou a ser, pelo menos o que diz a constituição, obrigatório para ingresso de servidores, principalmente professores. professores não podem, pelo menos o que diz a constituição, ingressar no serviço público, na docência, sem passar por um concurso. Mas o que a gente vê, principalmente no estado de São Paulo, é que há muita contratação temporária. O estado de São Paulo é exemplo disso. Então eles não seguem as regras da constituição. Há muitos políticos aí tentando trabalhar para reverter essa situação, para que façam jus ao que diz a constituição, respeitar de fato as leis. Mas por enquanto, continua na mesma. A gente vê no estado de São Paulo agora, recentemente, há uma chamada de 15 mil, mas tem, sei lá, 150 mil cargos vagos. Mas eles não chegam nem próximo desse número, e nem há expectativa de que haja novas chamadas. E os que são convocados, chamados, passam por uma humilhação, são retidos no exame médico, precisam apresentar exames complementares. Todo dia há uma denúncia. Esses professores que estão ingressando agora na docência do estado de São Paulo, que eu estou me referindo. Tem denúncia de ter que fazer exame complementar por bobagem, só porque usa óculos, ou só porque tem mais de 40 anos, ou está um pouco acima do peso. Aí pedem um monte de exames complementares, as expensas do candidato, e ele acaba gastando horrores. Tem professores gastando 5, 6 mil reais em exames complementares. Então, essa é a situação que o funcionário público está passando. Na semana dos professores, há humilhação, e agora, na semana do funcionário público, a humilhação continua. Essa questão da política, eu estou gravando esse vídeo antes dos resultados das eleições. Pretendo, durante a semana, lançar um vídeo analisando os resultados das eleições municipais, no que diz respeito às expectativas de concurso público. Eu vou pegar as principais cidades e fazer análise, para falar para você o que eu penso e quais as expectativas em relação a convocações de concursos já em andamento, e as expectativas em relação à abertura ou não de novos concursos públicos. Eu pretendo, durante a semana, fazer um vídeo falando disso. Mas, aqui falando de política, veja bem. No sábado, dia 26 de outubro, os servidores públicos, os funcionários públicos da Prefeitura de São Paulo, já receberam o dinheiro. Já estava na compra. O dinheiro que eles recebem, salvo engano, no último dia útil do mês, ou é no dia 30. De qualquer forma, dia 26 não é 30. Então, temos aí um adiantamento para comemoração, vamos dizer assim, é um presente para o servidor público, pois dia 28 é o dia do servidor público, do funcionário público. Então, antecipar o pagamento do salário. Não sei qual foi o resultado da eleição, mas, obviamente, que é um agrado por parte do Ricardo Nunes para conseguir levar a eleição. Obviamente que foi uma estratégia aí. Tanto é que eu posso citar o exemplo da onde eu trabalho, Prefeitura de Santo André. Lá, o candidato indicado pelo prefeito, um candidato pouco conhecido, ninguém conhece. Não sabemos dele de trajetória política em relação a votos mesmo. Ele nunca foi vereador, nunca foi um deputado. Enfim, ele é bem jovem também. Sempre trabalhou ali na parte administrativa e como secretário em algum governo ou outro. Mas, não é uma pessoa de conhecimento público, vamos dizer assim. E ganhou. Aí, com quase 70% dos votos válidos foram para o atual prefeito agora, que vai assumir em janeiro, é o Givan, na Prefeitura de Santo André. E veja bem, em Santo André, aí eu olhei, né, fiquei sabendo que os funcionários de São Paulo receberam a grana. Falei, poxa, será que eu recebi também? Eles já receberam lá, feriado aí, segunda-feira é feriado, vamos aproveitar, né. Olhei, a conta estava lá 0,00. Então, assim, né, e nem tem essa desculpa de, ah, tem portabilidade que não tem portabilidade não. Agora, lá é pago pelo Banco Santander, eu tenho conta no Santander, eu recebo pelo banco. Então, não tem nada a ver com portabilidade, é que não pagaram o mesmo. É isso, se tivesse segundo turno por lá, talvez, né, eu teria recebido no sábado o dinheiro que só vão pagar no dia 31. Então, a gente tem 28, segunda-feira, 29, terça, 30, quarta, quinta-feira, vai cair o dinheiro na conta. É isso, né, infelizmente a alegria de pobre, ela dura pouco. Mas, enfim, de qualquer maneira, gente, parabéns a todos os funcionários públicos, a gente tem que procurar valorizar essa categoria e a gente também tem que procurar valorizar os concursos públicos, tá. Reclamar quando tiver contrato temporário, não ficar fomentando essa temporização, né, de funcionários. Enfim, esses contratos aí. E é isso, tenha uma boa semana, até a próxima, valeu. E é isso, tenha uma boa semana, valeu.